Melhor, pastor, gostei. Então, eu acredito que alguns livros da Bíblia não foram escritos por homens, foram escritos por anjos. Tem até uma parte na Bíblia que fala antigamente Deus falava através dos anjos. É? Anjos. Então, quando a Bíblia fala que Deus falava através de anjos, não é só com a boca, não. Falava através da escrita. Será que anjos sabem escrever? Será que anjos sabem escrever? Sabe. A desconfiança. Essa é a teoria. Tem algumas teorias que são exclusivamente minhas. Aí são teorias. Para mim, a realidade é a teoria da terra murcha. Ninguém nunca falou isso. A teoria da terra murcha. Que a terra murchou. Mas veja aí. Teoria da terra murcha, joíço de Assis. Outra teoria é a teoria que o Atlântico era um continente. Continente Atlântico. Outra teoria é que alguns livros da Bíblia não foram escritos por homens, mas foram escritos por anjos. Aí eu cito exemplos como o livro de Provérbios. Você lendo o livro de Provérbios, tem hora que o livro de Provérbios transcede. Tem hora que a própria sabedoria é falando conosco. E aí o livro de Eclesiastes tem a cara de Miguel. Nós percebemos que Salomão tinha contato com Miguel, recebeu até uma aliança de Miguel, um anel. Então, você nota pelo texto que não é um homem falando, mas algo além do homem falando. Então, assim, o livro de Melquisedeque, segundo a minha opinião, foi escrito pelo próprio Melquisedeque. O contexto do livro, o jeito do livro falar. Essa briga entre essênios e judeus existe. Existem duas alas. Uma é judeu, e a outra é judeu também, mas é essênio. Os essênios são muito secretos, porque os judeus também pegavam e matavam eles. Então, o pai de João Batista era essênio, dois discípulos oficialmente de Jesus eram essênio, o João Batista era essênio, Oséias era essênio, Isaías era essênio, e o próprio Cristo Jesus dá toda a pinta que ele é essênio. As palavras dele, citando Adão e Eva, citando Abel, né? É uma teoriba, pastor. É mesmo, velho. É uma teoriba de joiço, de acisa. Olha, por que teoriba? Porque é na original grego. Ah, teoriba? Gostei da palavra. Olha que maravilha. É. Na teoria da terra murcha, eu mostro que a terra murchou. É, porque os animais eram gigantescos. Era um tatu, o tamanho de uma caminhonete. Hã? Eram os animais de 50, 80, 100 metros de altura. Árvores de 100 quilômetros de altura. Então, era tudo gigantesco. Homem de 20 metros, homens de 30 metros. Então, é como se a terra tivesse murchado. É, murchou. Por isso que a água veio para cima. É. Ela diminuiu de tamanho, como a gente faz quando fica velho. Não murcha tudo, né? É. Aí a atmosfera murchou, e a gente é um ratinho. Os homens, a altura média dos homens, possivelmente de Adão e Eva, era 3 metros e meio. A altura de um anjo é 3 metros e meio. É. Até a colonização, os portugueses e franceses, eram de 1 metro e 40. Então, a gente é bem pequenininho. E os homens prediluvianos, enormes. Né? É. Aí tem provas, né? Bíblicas. Eu lanço provas bíblicas, só colocar a teoria da terra murcha. E a teoria do continente Adão, que eu lancei há 14 anos atrás. Eu disse, ó, alguém me falou, eu viajei no astral, que o Oceano Atlântico não existia. O Oceano Atlântico era um continente seco. E eu estive lá nos sonhos. Antes de ser inundado. Era um continente seco e rico. A Amazônia era uma cidade enorme. Isso há 15 anos atrás eu digo isso. Mas eu não falei em alemão, né? Se eu tivesse falado em alemão, Richo, right? É. E que o rio Manaus, o rio, o rio, o rio é o contrário. O rio Amazonas. E o rio Amazonas começava no deserto do Saara. É uma teoria de um bichinho, né? Oxente, é uma teoria, mas se fosse de um alemão, o alemão, o rio, o rio, o pastor alemão, pastor alemão, é, pastor alemão falhou, que a terra murchou. O dia que a terra murchou. Oxente. É. Então, porque o tamanho da esfera, o tamanho da atmosfera diminuiu muito. Tinha elefante de 30 metros, gente. Eu não vou nem falar no nome dessa cidade, sabe por quê? Porque travou o vídeo antigo. Eu fui falar no nome dessa cidade aqui, eu venho falando nela há 15 anos. Eu já estive lá em sonhos. Está tudo embaixo nas cavernas. Mas eu não sei esse nome aqui, se falar, aí, a trava. Trava, entendeu? A minha coisa? É. Infelizmente, o que a gente pode fazer, né? é sobreviver, né? Então, essas teorias, terra murcha, por isso que ficamos pequenos, a atmosfera ficou pequena, você encontrava cobra de 30 metros, de 100 metros, 200 metros, homens de 30 metros de altura. E não foi filho de gigante, não, porque os gigantes já existiam. É. É. Os gigantes já existiam. É. A Bíblia é bem clara, habitava gigante sobre a terra. E pronto, né? Então, são teorias muito interessantes. Então, você coloca aí, teoria da terra murcha, Jóiço de Assis, né? Você coloca também a continente adâmico, o primeiro vídeo que eu fiz com o continente adâmico foi 14 anos, eu fiz na praia de João Pessoa, paraíba. dizendo, aqui, não existe esse oceano, não, há 14 anos atrás. Né? É. Era numa maquininha Kodak que eu fazia. Eu fui um dos primeiros pastores do Zotuba, né? Olha, olha. É. Então, nessa cidade eu já estive lá, escrevi um livro, tem um livro aqui, ó, eu estive em sonhos. Mas agora a turma está anunciando, mas todo mundo está psiu, 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 é. É. pirâmides que voam. É. Então, essas teorias são muito importantes. Dá uma olhadinha, tá? Tem muitas teorias minhas, para você achar elas no YouTube, você coloca assim, mistério misterado, tá? Joilson de Assis. É um código, mistério misterado, e todas as teorias que eu falo tem o nome mistério misterado. Ok? Vamos para os sonhos?